A reserva exclusiva, conexão de caminhos que sintetizam a essência do marista, o encontro de tudo. Ar, atmosfera residencial em evidência, urbanidade oxigenada entre quatro parques. Arte, a forma particular de expressar ideais elevados, para morar, vivenciar, investir. Arquitetura que impõe seu estilo e expande horizontes. Encanta no todo e no detalhe. Lapidada. Autenticidade em materializar um alto padrão à luz das tendências contemporâneas e atemporais. Aproximar shoppings e natureza. Bom gosto e bem-estar. Sabores e serviços. Universo indispensável, desejado. Apartamento que amplitude e belvedere. Moldado pela liberdade das possibilidades infinitas. Aperfeiçoar essa experiência familiar e confortante com o lar, lazer e lifestyle evoluindo no espaço e no tempo. Assinatura Brasal. Valor que se incorpora ao melhor da rua Mário Bittar. Do bairro, da sua cidade. Desenhado para ser eterno. Artesano reserva marista. Alta Arquitetura.